Oi turminha, quem conhece a Magali? A Magali é comilona. Sua fruta preferida é a melancia. Mas ela também come outras frutas. Vamos ver se você adivinha quais as frutas que a Magali vai comer. Olha lá! Que fruta será? Que fruta é essa? É a pera. Ah, nham, 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 nham. A Magali comeu toda a pera. Que fruta será essa? É a uva. Será que a Magali vai comer a uva? Hum, nham, 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 que delícia. Que fruta que eu vou conseguir pegar agora? A maçã. Hum, a Magali comeu toda a maçã. Que fruta será? Abacate. Quem gosta de abacate? E agora? Que fruta é essa? É a banana. Será que a Magali gosta de banana? Hum, comeu tudo. E essa fruta aqui? É o limão. Ah, é azedo. Será que a Magali vai comer limão? Comeu. E essa fruta aqui? Morango. Você gosta de morango? Hum, que delícia. Um morango bem docinho. E essa é o mamão. Hum, nham, nham, nham. Nossa, a Magali comeu tudo. E a Magali come lona? E você, come todas as suas frutas? E a Magali comeu. Mas o de. Pasado para qualquer ordem. O ramo bem. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Obrigado.